Música Segundo o relato a tia do acusado, não é a primeira vez que o jovem faz ato de delinquência. Segundo a mesma, o sobrinho que é tóxico dependente, inclusive já agrediu várias pessoas. Na hora que ele está agressivo, ele está saindo com malcriação, com família, com a cataruspeita, com a cataruspeita social, com a cataruspeita vizinha. E na praia se afrontaram, sucupira, na rua de frente, todo mundo está ganhando mal informação. Ele está contra alguém, tem um senhor que não é amigo, ele deu pancada, que vai com tripa na mão. Ele não fazia nada. E eu tive uns meses internado, e aquele homem grande atrás, aquele rapaz, não fazia nada. A justiça que tem para ele, a minha esquadra fazia acontecer, a polícia sempre está falando que tem nada a fazer para ele. Para o meu tribunal foi muito doente. Ele é que é doente, ele é que é doente mental. Doente mental é por causa de droga. A mentira chamou ele, é que pode ficar, está contínua, está agredindo alguém, está fazendo tudo que isso está fazendo, impossível, para que tenha justiça para ele. Aí ele próprio falou, mas ele está fazendo o que ele quer. Ele vira, está soltando a polícia, está contra a polícia, está brigando com ela, diz assim, é uma reforça. Tendo em conta o histórico do sobrinho que vai entre roubos, agressões e agora incêndio na residência da própria avó, pede a atuação das autoridades antes que o pior aconteça. A casa em si, que ficou bastante destruída, relata a tia que até o corpo de bombeiro teve dificuldade, em apagar as chamas que consumiram tudo.